Uma parceria firmada nesta terça-feira dá início à implantação do Polo Integrado de Química de Montenegro e Triunfo. Para viabilizar o projeto, o governador José Ivo Sartori assinou o protocolo de intenções com as duas prefeituras, com o Comitê de Fomento Industrial dos Municípios e com o Sindicato das Indústrias Químicas do Rio Grande do Sul. A cerimônia ocorreu no Palácio Piratine. O que nós assinamos hoje é um grande esforço por parte dos municípios, dos empresários e do governo do Estado para potencializar tudo isso e fazer com que o que hoje se expressa a partir do Polo de Petroquímica se estenda na forma de valor agregado para os outros elos. Na cerimônia, o governador Sartori também assinou decretos de concessão do Fundo OPEM, o Fundo Operação Empresa, principal mecanismo de atração de investimentos do Estado. Os incentivos vão contemplar 11 projetos de empresas, totalizando mais de R$ 260 milhões de investimentos e a geração de cerca de 300 empregos diretos. Eu acho que isso é o que a gente quer. O que? Melhorar a produção, a qualidade dos produtos, continuar com a atividade econômica, gerar emprego e gerar renda. Não tem outro caminho, não é? E oferecer para a população outras condições de superação das dificuldades que nós temos hoje, não é? E, acima de tudo, de que o Estado cada vez comece a superar todas as dificuldades. Obrigado.